Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu vou ler para vocês aqui em Deuteronômio, no capítulo 27 e no versículo 11. Aonde Deus determinou para Moisés dois montes. O monte Ebal para lançar maldições sobre as pessoas errantes. O monte Jerizim para lançar intenso sobre as pessoas que guardassem os mandamentos e os preceitos de Deus. Em primeira parte nós iremos aqui ler sobre o monte Ebal. Então acompanha comigo Deuteronômio, capítulo 27 e no versículo 11. Acompanha com bastante atenção as pessoas que têm a maldição de Deus. O que é que elas comentem para receber essas maldições. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo Quando houver dispassado Jordão, estes estarão sobre o monte Jerizim para abençoares ao povo. Simeão e Levi e Judá e Issacá e Bejamim. Estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Rubem, Gadi, Yazê, Ezebulon, Itam e Naftali. E os levitas protestarão ao povo de Israel em alta voz e dirão Maldito homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artifício e a puser em lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá Amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, e da viúva, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá Amém. Maldito aquele que não confirmar esta palavra, ou seja, maldito a pessoa que não fizer de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Maldito são as pessoas que cometem estes pecados que estão aqui. Elas são automaticamente amaldiçoadas. Quando nós vemos pessoas que sofrem, vemos pessoas que não conseguem estabelecer na vida, vemos pessoas doentes, vemos pessoas depressivas, deprimidas, vemos pessoas com tantos tipos de problemas, às vezes nós tentamos procurar aonde está o erro da pessoa. O erro da pessoa é viver uma vida miserável, viver as depressões, as angústias, as tristezas, as doenças que a humanidade, que as pessoas têm, está aqui. É porque às vezes, mesmo inconsciente, elas cometem estes pecados. Mesmo inconsciente, sem saber que elas estão cometendo abominações diante de Deus. Mas o pecado, ele tem o conhecimento de Deus. E ele sendo, tendo o conhecimento de Deus, o pecado, ele afregela, ele destrói o ser humano sem deixar com que o ser humano conheça que está sendo destruído pelo pecado. Uma pessoa viciada no álcool, ela não consegue enxergar que a cada dia que passa, ela está afundando dentro do abismo do álcool. Ou seja, o pecado não deixa com que a pessoa descobre que ele está sendo destruído por ele. Então, meu amigo, mas hoje eu estou aqui trazendo esse vídeo, trazendo esta palavra para você, que você pode mudar de vida, você pode ter uma vida muito melhor do que esta que você está vivendo no momento em que você olhar para esta lista de pecado, de abominações. Talvez você esteja cometendo alguma delas sem perceber. Então, consulte essa lista de Deus e deixe do que você está cometendo e aí você vai ter uma vida feliz. Aí você terá a felicidade na sua vida, você terá a cura, você será liberto da tristeza, da depressão, seja lá o que for que incomoda você. Deus, ele vai te libertar, ok? Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. Deus, 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 Deus